A diferença lá, agora é outra linha de servir, olha, você tem a saladinha, você tem o limãozinho, você tem o ovo, tudo isso tinha na outra, não tinha? Aqui não tem, mas vamos lá, ó, arroz, feijão, cadê o feijão? Opa, feijão, tá vendo o feijão? O mesmo peixe que tem lá no outro, que mais que tem aqui? A buchada, ó, a buchada, deixa eu ver se tem mais alguma coisa, e aquela purê de batata. Agora, você viu que, opa, desculpa, você viu que essa linha de servir, aonde senta o comandante, os oficiais e os sargentos, é igual aquela do soldado? A mesma coisa, é só o ambiente que é diferente, mas a alimentação é idêntica para todos, tá vendo? Então agora, como eu te falei para você, hoje você vai, é um dia do soldado, não é isso? Vou te convidar aqui, nós montamos uma área de acampamento e você vai conseguir agora almoçar conosco aqui, uma ração operacional. Olha que eu falei ração, ele ficou com medo, na verdade é estrogonofe de frango, e mais tem outro sabor ali, dá uma olhada lá, qual é o sabor, guerreiro? Vaca tolada. Vaca tolada, vamos lá então? Vamos conhecer. O soldado, na verdade é recruta, o recruta, o alace, é recruta ele, tá? Ele é recruta. O alace vai abrir a ração operacional, mostra para ele primeiro aqui, olha a ração, ela vem assim ó, no pacote, tá vendo? Ó, vem marcado aqui ó, no caso aqui ó, ele vai ter aqui ó, estrogonofe de frango com arroz e vaca tolada com arroz, tá? Ele vai tirar o pacote, tira o pacotinho e a gente vai mostrar. Vamos nesse primeiro pacote, esse é o jantar e ceia, entendeu? Esse daqui é a vaca tolada ó, tá? A vaca tolada aqui. Esse outro pacote, esse é o almoço ó, esse é o almoço. O almoço é estrogonofe de frango, então vaca tolada e estrogonofe de frango. E aqui vem todos os acessórios ó, para você poder montar, vem o fogareiro, vem o álcool, vem a caixinha de fósforo, tudo isso aqui. Aí eu lhe pergunto, o que que você quer comer agora? Você quer comer estrogonofe de frango ou você quer vaca tolada? O que que é vaca tolada? A vaca tolada é carne com mandioca, batata e arroz, não é isso? O que que você prefere? Qual dos dois você prefere? Estrogonofe? Então, Wallace, prepara o estrogonofe, vai preparando o estrogonofe para ele. Então, abre, vai falando aí para a gente como é que monta a ração operacional. Igual você faz no acampamento, vai falando em voz alta. Vai tirar tudo do pacote. Presta atenção aqui, combatente. Tirou? Tirou o pacotinho, está todo o material aqui ó. Nossa, eu não sabia.